O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Ele falou sobre os planos do país de ampliar a agenda comercial com a Rússia e outros parceiros da região, além de ampliar a exportação de alimentos. É desejo do Brasil expandir e aprofundar as relações de amizade e cooperação com todos os países da região euroasiática, em particular com a nossa infetria, a Rússia, parceira de longa data de meu país. Nos próximos anos, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor mundial de alimentos, mesmo no contexto da pandemia que assola o planeta. Continuamos a garantir a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Trabalhamos para potencializar nossas exportações de alimentos para o mercado russo e de outros países da região. Queremos manter essa complementariedade saudável para ambos os lados. Mas há amplo potencial para diversificar nossa pauta comercial. O comércio entre Brasil e Rússia pode e deve incorporar o alto grau de desenvolvimento de nossas economias, de modo a abranger produtos de maior valor agregado em proporções crescentes. O comércio entre Brasil e Rússia pode e deve incorporar o alto grau de desenvolvimento de alimentos para o mercado russo e Rússia pode e deve incorporar o alto grau de desenvolvimento de alimentos.